Antes desse papo começar, só te peço um favor, não chora, considere o nosso fim agora Eu te dando amor, recebendo patadas, cheguei a conclusão, pra você não sou nada Por muito tempo você só mentiu, até que fiz sua bicha caiu Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Antes desse papo começar, só te peço um favor, não chora, considere o nosso fim agora Eu te dando amor, recebendo patadas, cheguei a conclusão, pra você não sou nada Por muito tempo você só mentiu, até que fiz sua bicha caiu Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Foi muita saudade pra pouco amor, foi muito carinho pra pouca atenção E você, só pisando no meu coração Juninho, batidão estilo top Se hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super herói Xanga na pressa E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super herói DJ, aumenta o som aí, me bota na pressão Que a galera que é rei, me fizeram no baredão Aumenta o som aí, me bota na pressão Que a galera que é rei, me fizeram no baredão Vem pra balançar Papai não profeta E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super herói Xanga na pressa E ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Equipe tá formada, todo mundo um grandão Vou virar super herói DJ, aumenta o som aí, me bota na pressão Que a galera que é rei, me fizeram no baredão Aumenta o som aí, me bota na pressão Que a galera que é rei, me fizeram no baredão Bate o leite em São Paulo Eu só vivia na boate Tô curtindo o som de batidão Era um playboy tomando uísse As minas não de bom limão Mas um dia foi convidado Pra uma festa no interior O paredão do meio do nada E uma batida que grudou A poeira subiu e a galera enloitou Iô, 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 iô Avisa pro prédio que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa pro prédio que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Estilo top Alô, cara, hein, de barro duro Eu só vivia na boate Tô curtindo o som de batidão Era os playboy tomando uísse As minas não de bom limão Mas um dia foi convidado É uma festa no interior O paredão do mês de nada Uma batida que grudou A poeira subiu e a galera enloitou Iô, 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 iô Avisa pro prédio que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Iô, 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 iô Avisa pro prédio que o piseiro estourou Iô, 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 iô Respeita essa pegada que vem do interior Juninho, batidão estilo fome A pegada dos paredórios Não precisava ir tão longe Veja outra mulher na minha frente Você terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desistiu, amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa É que sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa É que sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Não precisava ir tão longe Veja outra mulher na minha frente Você terminou Mas pro meu coração não acabou Ai, desistiu, amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa É que sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa É que sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Estilo top Bora, Júdia Eu me encontro no ponto final de mal começou Dizem que não queria namoro Você é só fazer amor Tudo bem, me dei mal Mas eu já superei Quando caí na real Hoje eu tô bem e você passando mal Tô solteira, pronta pra curtir Ninguém mais me ilude Meu ex-quilude Meu ex-quilude Tô de boa bebendo Whisky focado, meu look Meu ex-quilude Meu ex-quilude Ela botou um ponto final de mal começou Dizem que não queria namoro Dizem que não queria namoro O lance é só fazer amor E tudo bem, me dei mal Mas eu já superei Quando eu caí na real Hoje eu tô bem e você passando mal Tô solteira, pronta pra curtir Ninguém mais me ilude Minha ex-quilude Minha ex-quilude Tô de boa bebendo Whisky focado, meu look Minha ex-quilude Minha ex-quilude Sou solteira, pronta pra curtir Ninguém mais me ilude Meu ex-quilude Meu ex-quilude Tô de boa bebendo Whisky focado, meu look Meu ex-quilude Meu ex-quilude Meu ex-quilude E não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Tô medo pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso beber Tô precisando tanto desse teu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vão ser feliz Me dê mais uma chance pra eu te provar E nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse mar E dentro desse mar Isso é tão contudo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta Da mim E não dá Quanto mais eu lembro Mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Tomei pra você Que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Eu sei que já vai passar E mais eu Já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso beber Tô precisando tanto desse teu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vou ser feliz Tirei mais uma chance pra eu te provar E nega eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E dentro desse mar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim da minha vida Até o fim da minha vida E eu vou me acabar E dentro desse mar Eu vou me acabar E dentro desse mar Eita, musica Eita, musica Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva? Ou se está com outro homem? Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Eita, força Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me atende nem responde Será que é só de raiva? Ou se está com outro homem? Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Tô bebendo todo dia Acabando com a vida O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Loja Moda Vip Volta pra galera da roda O bicho que faz sofrer É amor de raparinha Por onde tu anda se não vem mais me ver No mesmo lugar eu espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você pensar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você pensar Por onde tu anda se não vem mais me ver No mesmo lugar eu espero por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você pensar Vou te amar, vou te amar, vou te amar E me chamar de papazinho quando você pensar Primeiro baixou o Tinder do seu celular Depois falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se não gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil você me esquecer Assim vai dar em nada Na pausa com peneira apurada Vai, vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto o pé Com paredinha, bife e barro duro E o Rafael Primeiro baixou o Tinder do seu celular Falou que tá solteira pra me provocar Do que adianta se não gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil você me esquecer Assim vai dar em nada Tá pausa com peneira apurada Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Vai, vai porque quer Falta de amor não é Falta de carinho não é Você vai voltar que eu boto o pé Cielo top Cielo top Cielo top Tô com aqui, não precisa adunificar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, cê move nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito Gatinha é só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha é só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar E quando você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa adunificar mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, cê move nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amarra Vem, rebola, vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito Gatinha é só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha é só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha é só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar Gatinha é só você, tem meu coração, vem 3, tem meu coração, vem me dar tesão devagar É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te perdi pra voltar Não dá mais pra viver Viver sem ter você Não vou me acostumar Ah, ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu erro foi achar Que você não faria falta Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu erro foi achar Que você não faria falta Deixei você partir É, mas isso dói em mim Vontade de ligar Ah, te perdi pra voltar Não dá mais pra viver Viver sem ter você Não vou me acostumar Ah, ficar sem te amar Será que vai voltar? Nem sei aonde você tá Meu erro foi achar Que você não faria falta Não dá mais pra viver Bora, parceiros Que você não faria falta Vitor Lima Oh, 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 oh A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra se apaixonar Estilo pop A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que é muito casal fingindo que ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O romance desapegado E muito solteiro apaixonado O romance desapego Não sei, já disse que eu não consigo parar de pensar em nós Essa distância está me matando, eu não sei se vou suportar Ao fechar os olhos, só lembro teu rosto e tudo teu cheiro por tu lugar Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Oh baby, I love you, oh baby, I love you Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Oh baby, I love you, oh baby, I love you Eu só sei que a noite essa saudade aperta muito mais Chorei ao lembrar das suas fotos, na verde só se riais Essa distância está me matando, eu não sei se vou suportar Ao fechar os olhos, só lembro teu rosto e tudo teu cheiro por tu lugar Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Oh baby, I love you, oh baby, I love you Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Oh baby, I love you, oh baby, I love you Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Oh baby, I love you, oh baby, I love you Estou com saudade de você, que não consigo mais viver Sem você, a vida não tem sentido, não Quero te ter, o dia de mim, amor Sem você, a vida não tem sentido, não Quero te ter, o dia de mim, amor A noite vai e a estrela vem, com brilho nos teus olhos Um jeito gostoso de te abraçar, de te amar A noite vai e a estrela vem, com brilho nos teus olhos Um jeito gostoso de te abraçar, de te amar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Alô mãe, alô pai Sem você, a vida não tem sentido, não Quero dizer, sim, o que me chamou Oh, sem você, a vida não tem sentido, não Quero te ter, um dia de mim, amor Oh, a noite vai e a estrela vem Com brilho nos teus olhos O jeito gostoso de te abraçar e te amar A noite vai e a estrela vem Com brilho nos teus olhos O jeito gostoso de te abraçar e te amar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar Agora vem pra cá, comigo balançar Vem dançar, vem chamega e vamos bailar 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 Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim Minha vida sem você Não será nenhum valor Nada mais me dá pra ter Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Que me morre de paixão Mas não quer de mim Saiba que eu sempre quis Fica perto de você E os meus sonhos ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Na praia Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua E na areia No mar Fico linda com você Toda lua Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua E na areia No mar Faço vida com você Toda lua Saiba que eu sempre quis Fico linda com você Fico linda com você Fico linda com você Na praia Na praia Na praia Nós dois Sob o claro das estrelas e da lua E na areia No mar Fico linda com você Toda lua Precílio top Eita sucesso Fico linda com você Momentos de amor Quero por você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois e nosso rinho Testemunhas para quê? Nossos corpos coladinhos Coadinhos de prazer Amor Me leva a paz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva a paz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Momentos de amor Quero por você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Só nós dois e nosso rinho Só nós dois e nosso rinho Tua mulher Amor Amor Me leva a paz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor 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 Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Mas como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Eu não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei as noites vagas do teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que vou ser mais forte que esse amor Com a minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não te esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Pensei que vou ser mais forte que esse amor Oh, minha paixão, sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Faço tempo e eu não te esqueço de te amar Faço tempo e eu não te esqueço de te amar Faço tempo e eu não te esqueço de te amar Alô, James Se me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa adotar com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não usei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Alô, Leoneide Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa adotar com os seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não usei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo em segredo eu sou sua mulher 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 O bosta da sacanagem O bosta da sacanagem O bosta da sacanagem